Idioma 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 Arremesso 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 Topo 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 Reunir 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 Rápido 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 Avançar 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 Vida 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 Mensagem 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 Discordar 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 Droga 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 Idioma Idioma Arremesso Arremesso Topo Topo Reunir Reunir Rápido Rápido Avançar Avançar Vida Vida Mensagem Mensagem Discordar Discordar Droga Droga Confundir 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 Posição 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 Passatempo 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 Arregra 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 Hospedeiro 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 Amostra 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 Necessário Necessário Surpreender 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 Tudo 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 O O O O O O O Confundir Confundir Posição 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 Passatempo Passatempo A O 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 Amostra Amostra Necessário Necessário Surpreender Surpreender Tudo Tudo O O Cabelo 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 Cajado 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 Desempenho 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 Louco 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 Parlamento 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 Leão 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 Valioso 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 Luva 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 Transmissão 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 Atenção 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 Cabelo 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 Cajado Cajado Desempenho Desempenho Louco Louco Parlamento Parlamento Leão Leão Valioso Luva Luva Transmissão Transmissão Atenção Atenção Passeio 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 Carimbo 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Pot 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 Lobo 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 Todos 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 Solteiro 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 Esperança 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 Metrô. Passeio. Passeio. Carimbo. Carimbo. Cópia de. Cópia de. Referir. Referir. Pote. Pote. Lobo. Lobo. Todos. Todos. Solteiro. Solteiro. Esperança. Esperança. Metrô. Metrô. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Estéreo. 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 Opinião. 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 Interromper. 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 Discar 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 Falta 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 Bastão 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 Corrida 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 Eleção 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 Imaginação 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 Para trás Para trás Estéreo 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 Opinião Opinião Interromper Interromper Discar 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 Falta 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 Bastão 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 Corrida 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 Eleção 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 Imaginação Imaginação Acima 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 Pé 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 Científico 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 Osso 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 Folha 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 Unicum 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 Ambrontar 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 Padronizar 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 Capítulo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Acima Acima Pé Pé Científico Científico Osso Osso Folha Folha Único Único Padronizar Capítulo Capítulo Meio Ambiente Meio Ambiente Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé com Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Esfarrapado 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 Pele 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 Aventura 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 Corrigir 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 Crescimento 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 Clima 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 Profundo 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 Relógio 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 Dedo do pé Dedo do pé Jardim zoológico Jardim zoológico Esfarrapado Esfarrapado Pele Pele Aventura Aventura Corrigir Corrigir Crescimento Crescimento Clima Clima Profundo Profundo Relógio Relógio Favor 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 Linha 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 Amizade, 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 preço, 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 preço. Representar Engenharia 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 Arquiteto 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 Equipamento 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 Descansem paz Descansem paz Descansem paz Descansem paz Favor Favor Linha Linha Pensar Pensar Amizade Amizade Preço Preço Representar Representar Engenharia Engenharia Arquiteto Arquiteto Equipamento Equipamento Descansem paz Descansem paz Descansem paz Brilho 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 Golpe 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 Campanha 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 Engenheiro 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 Ovelha 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 Falha 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 Charme 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 Explorar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Princesa 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 Brilho Brilho Golpe 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 Campanha Campanha Engenheiro 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 Ovelha 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 Falha Falha Charme 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 Princesa Poluit 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 Vidro 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 Grávida 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 Ano 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 Estalar 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 Círculo 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 Fábula 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 Qualidade 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 Engraçado 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 Grama 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 Poluir-se Poluir-se Vidro Vidro Grávida Grávida Ano Ano Estalar Estalar Círculo Círculo Fábula Fábula Qualidade Engraçado 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 Grama Grama Sentar 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 Advertir 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 Projeto 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 Balão 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 Célula 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 Agora 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 Mascarar 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 Prisão 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 Formiga 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 Definitivamente 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 Sentar Sentar Advertir 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 Projeto 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 Balão Balão Célula 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 Agora Mascarar Mascar Mascar Mascarar Mascarar mudança 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 Refeição 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 Estado 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 Precisar 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 Dificuldade 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 Ficar de pé Dificuldade 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 de pé, respirar, 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 metade, metade, metade. Parece, 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 unir, unir, unir. Mudança, mudança, refeição. Refeição, estado, estado, precisar, precisar. Dificuldade, dificuldade, ficar de pé, ficar de pé, respirar, respirar. Metade, metade, parece, parece, unir, unir. Deixei, 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 deixei. Vela, 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 vela. Cooperação 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 Gruggeta 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 Desejo 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 Lixo 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 Helicóptero 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 Isto 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 Prejuízo 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 Deixei. Vela. Vela. Cooperação. Cooperação. Grojeta. Grojeta. Desajun. Desajun. Morte. Morte. Lixo. Lixo. Helicóptero. Helicóptero. Isto. Isto. Prejuízo. Prejuízo. Braço. 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 Favorito. 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 Contiúso. 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 Suspiro. 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 Laço. 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 Completo. 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 Silencioso. 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 Véspera. 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 Cheiro. 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 Característica. 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 Braço. Braço. Característica. Favorito. 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 Contiúdo. Contiúdo. Suspiro. Suspiro. Laço. Laço. Completo. Completo. Silencioso. Silencioso. Véspera. Véspera. Cheiro. Cheiro. Característica. Característica. Borda. 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 Mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Sombrio. 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 Presente. 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 Diferente. 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 Joalharia. 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 Contemplar. 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 Joalharia. 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 Assim Borda Borda Mais velho Mais velho Sombrio Sombrio Presente Presente Diferente Diferente Joalharia Joalharia Contemplar Contemplar Geleia Geleia Exatamente Exatamente Assim Assim Poesia 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 Palácio 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 Jardim da Infância 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 ferro ferro compartilhar compartilhar trabalhos 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 energia 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 desenhar 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 resgatar 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 poesia poesia palácio palácio jardim da infância jardim da infância jardim da infância chocar chocar ferro 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 compartilhar 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 trabalhos trabalhos energia 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 desenhar 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 resgatar 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 graduado 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 Condição Condição Microfone 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 Perto 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 Aldeia 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 Médico 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 Despacho 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 Honestidade 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 Instantáneo 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 Guia 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 Graduado Graduado Condição Condição Microfone Microfone Perto Perto Aldeia Aldeia Médico Médico Despacho Despacho Honestidade Honestidade Instantáneo Instantáneo Guia 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 I I I I I Clientes Cliente 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 Partida 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 Colocar 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 Inferior 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 Atraente 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 Olavo 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 Intentars 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 Pia 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 Molhado 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 I I Cliente Cliente Partida Partida Colocar Colocar Inferior Inferior Atraente Atraente Olavo 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 Intentars Intentars Pia Pia Molhado 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 Tentativa 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 Nuvem 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 Reciclar 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 Pidro 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 Erros 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 Superado 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 Sofra 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 Rose 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 Oriental 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 Desenvolvimento 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 Tentativa 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 Nuvem 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 Reciclar 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 Livre 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 Arroj Livro Arroz Arroj Ruse Oriental Desenvolvimento Desenvolvimento Convite 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 Maravilha 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 Latido 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 Fraco 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 Reescrever 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 Poluição 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 Selvagem 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 Trimestre 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 Evita 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 Destruir-se 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 Convite Convite Maravilha Maravilha Latido Latido Fraco Reescrever 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 Poluição Poluição Selvagem 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 Destruir-se Roda 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 Negativo 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 Cidadão 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 Que é? Que? 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 Calma 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 Lixo 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 Urgente 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 Toro 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 PODER 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 Importam 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 Roda Roda Negativo Negativo CIDADÃO CIDADÃO QUE QUE CALMA CALMA LIXO URGENTE 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 TOURO TOURO PODER PODER IMPORTAM 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 URGENTE ABUSO 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 Macaco 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 Devidamente 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 Dispositivo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Levantar 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 Estrondo 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 Orgulho 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 Relação 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 Assustador 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 Abuso Abuso Macaco Macaco Devidamente Devidamente Dispositivo Dispositivo Nave espacial Nave espacial Levantar Levantar Extrondo Extrondo Orgulho Orgulho Relação Relação Assustador 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 Gerente 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 Câmera 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 Tópico 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 Oficina Do mar Do mar Do mar Do mar Capacete 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 Explosão 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 Sela 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 Recibo 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 Sensato 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 Gerente Gerente Câmera Câmera Tópico 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 Oficina Oficina Do mar Do mar Capacete 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 Recibo Sensato Sensato Parceiro 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 Interruptor 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 Humor 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 Propósito 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 Placa 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 Fabricante 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 Placa 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 Mosca 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 Quanto 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 Em direcção A Em direcção A Em direcção A Em direcção A Parceiro Parceiro Interruptor Interruptor Humor Humor Propósito Propósito Placa Placa Fabricante Fabricante Plação Plação Mosca Mosca Conto Conto Em direção a Em direção a Justa 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 Enterrar 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 Afiado 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 Quer 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 Marinho 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 Sangue 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 Nem 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 Trancar 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 Bem Sucedido Bem Sucedido Amulidade 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 Justa Justa Enterrar Enterrar Afiado Afiado Quer 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 Marinho Marinho Sangue Sangue Nem 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 Trancar 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 Bem Sucedido Bem Bem Sucedido Habilidade 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 Suavemente 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 Oxigênio 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 Frequência 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 Pequeno 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 Embrulho 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 Faço 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 Culpa 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 Miserável 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 Alvorcer 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 Órgão Suavemente 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 Oxigênio Oxigênio Frequência 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 Pequeno 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 Embrulho 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 Faço 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 Culpa Culpa Miserável Miserável Alvorcer Alvorcer Órgão Órgão Diretor 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 Reserva 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 Susto 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 Conchão 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 Numeaz Numeaz Nomear Nomear Multidão 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 Agência 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 Tempestade 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 Membro. 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 Diretor. Diretor. Reserva. Reserva. Susto. Susto. Condição. Condição. Nomear. Nomear. Multidão. Multidão. Agência. Agência. Tempestade. Tempestade. Pacote. Pacote. Membro. 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 Jarro. 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 Fada. Fada Aranha 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 Posso 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 Torta 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 Hora 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 Tradicional 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 Para 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 Casamento 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 Jarro Jarro Fada Fada Aranha Aranha Ordenar Ordenar Posso Posso Torta Torta Casi Hora Casamento Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Permanecer 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 Aceitar 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 Trigo 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 Geneticamente 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 Basketball 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 Arme 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 Negligência 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 Educado 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 Juntos 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 Um negócio Um negócio Um negócio Permanecer Permanecer Aceitar Aceitar Trigo 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 Geneticamente 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 Basketball 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 Arme Arme Negligência 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 Educado Educado Juntos 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 Massa 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 Genético 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 Indicar 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 Concentrado 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 Mostro 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 Turista 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Lista Pista 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 Que lourozo Que lourozo Que lourozo Que lourozo Superfície 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 Mansa Mansa Genético Genético Indicar Indicar Concentrado Concentrado Monstro Monstro Turista Turista Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Lista Lista Que lourozo Que lourozo Que lourozo Superfície 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 Salto 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 Doença 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 Noche 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 Flutuador 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 Caverna 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 Sena Siena 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 Força 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 Função 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 Não Não mais Salto 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 Doença Doença Noche 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 Flutuador 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 Caverna Caverna Passo Siena Siena Henda Henda Música Força. Resolver. Resolver. Função. Função. Não mais. Não mais. De. 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 Sério. 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 Curioso 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 Criança 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 Faculdade 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Visita 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 A A A A Pustar 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 Púbico 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 D D D Sério Sério Curioso Curioso Criança 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 Faculdade 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 FUTURO 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 VISITA 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 A A Postar Postar Público Público Arranha-se-eu 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 Tela 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 Grito 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 Experimentares 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 Brilhante 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 Limite 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 Assistência 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 Sucesso 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 Pastote 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 Perigo 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 Arranha Seu Arranha Seu Tela Tela Grito 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 Experimentar 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 Brilhante Brilhante Dimite 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 Assistência 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 Sucesso Sucesso Pessu Passo Pastote 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 Passo Perigo 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 Pienso Libra 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 Cantares 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 Salgado 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 Nós 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 Responder 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 Em 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 Lembrar Lembrar Comprimido 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 Restaurante 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 Libra Libra Cantares Cantares Salgado Salgado Nós Nós Responder Responder Em Em Rã Rã Lembrar Lembrar Comprimido 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 HERÓI EXPEDIÇÃO EXPEDIÇÃO MUNDO ESMAGAR ESMAGAR-SE ESMAGAR-SE LIDA 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 ESTABUCER 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 PRESSA 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 NACIMENTO 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 AUTOMÓVEL COLEÇÃO COLEÇÃO HERÓI 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 ESMAGAR 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 NACIMENTO 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 AUTOMÓVEL 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 COLEÇÃO COLEÇÃO RESPOSTA 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 sexo 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 dobra 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 relativo 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 realmente 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 marinheiro 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 ferir a não ser que é 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 morto 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 cheveiro 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 resposta resposta sexo sexo dobra dobra relativo relativo realmente realmente marinheiro marinheiro ferir ferir a não ser que é a não ser que é morto morto cheveiro 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 traço 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 C C C C Planeta 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 Aceita 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Terra 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 Mês 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 Também 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 Dour 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 Prova 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 Traço 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 Se Se Planeta 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 Aceita 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Terra 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 Mês 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 Também 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 Dour Dour Prova 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 Divicaz 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 Nenhum Nho 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 Pulgás 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 Ate 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 Ruteiro 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 Do 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 Bastante 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 Abalha 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 Transiunt 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 Esboço 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 Divicar Divicar Nenhum Nenhum Polegaz Polegaz Até Até Roteiro Roteiro Du Du Bastante Bastante Abelha Abelha Transiunte Transiunte Esboço Esboço Recitar 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 Enigma 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 Reclamar 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 Esboço Projeto Esboço, projeto Sobre 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 Sorriso Sorriso Superação 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 Marizo 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 Você 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 Consciente 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 Recitar 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 Enigma 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 Reclamar Reclamar Esboço Esboço Projeto Esboço Projeto Sobre Sobre Sorriso 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 Sena Leggerei Turco É عل Digo Ab hook Me Em 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 Você Consciente Consciente Continente 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 Balanço 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 Arranjo 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 Poeta 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 Pirada 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 Piedade Pombo 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 Concha 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 Assino Cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Frase 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 Romance 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 Continente Continente Balanço Balanço Arranço 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 Poeta 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 Piedade 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 Pombo Pombo Concha 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Frase 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 Romance 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 Piedade 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 Piedade